E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos à minha análise de Dead Island 2, tá, pessoal? Se fala Island mesmo, tá? Não tem o S, ok? Pessoal, sejam bem-vindos à Hellway, que é a versão de zumbi de Los Angeles, né, de Hellway. Fizeram uma piadinha com o nome aí, um trocadilho que combina muito com esse jogaço. Pessoal, Dead Island 2, primeiramente, é a sequência direta do primeiro jogo, tá? E eu vou falar um pouco do backstory, da minha história, né, pessoalmente, com o Dead Island original. Eu não joguei, tá, pessoal? Vou ser bem sério com vocês, não joguei o Dead Island original. Porém, eu vi muito meu irmão jogar na época, acho que faz uns 10 anos, mais ou menos, que esse jogo saiu. E eu achei muito legal a premissa, zumbis e tudo, e também tinha um pouco de RPG. Porém, quando lançou a sequência, eu pensei, poxa, eu acho que seria a oportunidade ideal de eu conhecer essa franquia. Eu não sou lá o maior fã de zumbis, dessa temática, mas eu fiquei muito interessado. Mas as coisas foram escalonando conforme eu fui jogando. Eu me surpreendi demais com o Dead Island 2, pessoal. Se prepare que essa análise aqui vai ser cheia de elogios. Esse jogo é fantástico, gente. Acima de tudo, é um jogo incrível. Ele roda muito bem no PlayStation 5, tecnicamente ele é impecável. Ele teve um processo de atualização de engine no meio da criação dele. Agora está rodando Unreal Engine 4, talvez um dos jogos mais bonitos que eu já vi rodando nessa engine. Tá, pessoal? Então, eu acho que assim, o trabalho de arte em cima do jogo ficou muito legal. A qualidade, a fluência, a animação dos personagens, tudo foi de extremo bom gosto. Eu, pessoalmente, achei o jogo muito lindo. Ele é bem colorido, ele tem várias partes do dia. Ele não tem uma, digamos que um ciclo de dia e noite em tempo real. Mas, ele, dependendo do que está acontecendo, você consegue jogar o jogo de noite e de dia. Ou até no final da tarde, como é o caso do vídeo aqui atrás de vocês, né? Que aqui está rodando no PlayStation 5, deixa o jogo bonitinho para você ter uma ideia de como é que é o jogo off-screen. Mas, pessoal, vamos para a parte de jogabilidade do jogo. Dead Island é um jogo em primeira pessoa de sobrevivência, onde você tem que craftar armas. Usar armas que você pega na rua, ou então usar seus próprios braços e habilidades para derrotar zumbis variados. Cada zumbi tem uma peculiaridade. Então, assim, você nunca vai encontrar um monte de zumbis muito semelhantes. Eles podem ser semelhantes da sua própria característica, mas eles são muito variados dentro deles mesmo. Parece meio confuso, mas pense como se fosse subespécies do Monster Hunter, sabe? Monstros que, por exemplo, digamos que runners, os runners são os corredores, né? Então, os runners são zumbis que correm, que conseguem ainda correr. Porém, existem runners adaptados, onde eles podem estar pegando fogo, ou estar com alguma coisa elétrica no corpo. Então, toda essa parte elemental do jogo, digamos assim, tem um impacto muito grande na experiência. E é muito divertido você enfrentar os zumbis, porque o impacto das armas é uma das coisas mais legais do jogo. Eu fico muito empolgado como é que uma pequena e singela diferença de você simplesmente sentir que você está dando uma porrada numa parte do zumbi ou está simplesmente cortando os seus membros fora, né? Então, vamos no zumbi, tá, pessoal? O jogo é violento, mas também não chega a ser tanto. É muito satisfatório, assim, é muito legal você simplesmente derrotar os zumbis desmembrando eles, né? E é uma experiência, assim, que nunca cansa. Você sempre vai querer estar fazendo isso mais e mais. É muito divertido. Explorar os cenários também é muito legal, porque você entra nas casas. As casas são cheias de itens para você coletar. E conforme você vai coletando os itens, você também vai podendo fazer upgrades. Que é uma das partes mais RPGs de Dead Island 2, onde você pode pegar uma simples faca de cozinha e colocar o elemento elétrico nela e vai começar a eletrocutar todo mundo e por aí vai. Então, deixar ela um pouco mais leve para que você possa manobrar com mais facilidade. E logo no começo do jogo você pode escolher algum dos personagens, tá, pessoal? Então, cada personagem tem suas próprias características e habilidades únicas. Então, né, eu já acabei o jogo com um personagem e quero acabar com outros personagens para ver como é que funciona a experiência de cada um, porque realmente são distintos. E caso você queira ter uma ideia de como é que seria o comportamento de um outro personagem sem ter que começar, o jogo conta com o modo co-op, né? O original também contava com o modo co-op nesse aqui também. Eu vou conversar aqui, eu não consegui ainda jogar o modo co-op, porque estamos com uma análise prévia, né? Então, não tem muitas pessoas jogando o jogo, evidentemente, nesse momento da análise, porque ele não foi lançado. Então, eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu vou trazer uma gameplay para vocês assim que o jogo for lançado vai ficar um pouco mais fácil de encontrar jogadores para que a gente possa ter uma experiência mais completa. Parte sonora é incrível, a atuação dos personagens é fantástica. Às vezes você até acha que são atores, assim, porque é muito bem feito cada personagem do jogo. E você vai encontrando outros personagens que acrescentam bastante na história dele e acaba sendo uma experiência bem mais completa, porque também a história acaba ficando bem encaixadinha. Dead Island 2, pessoal, é um jogo que eu poderia ficar horas falando aqui para vocês. Vai ter uma análise escrita no site também, mais detalhando um pouco mais da experiência do jogo. Mas eu digo para vocês, sim, que é um jogo com gráficos excelentes, muito bom. Roda 60 quadros, cravadíssimo. A parte sonora é excelente, toma cuidado, inclusive, que o jogo tem músicas licenciadas. Mas tem o streamer mode para caso você tenha algum problema com isso, para evitar qualquer tipo de strike, né? Jogabilidade impecável, é gostoso demais jogar Dead Island 2. E eu estou impressionado, gente. Eu estou realmente impressionado que o jogo é muito divertido. O jogo é não ver o tempo passar, né, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu gostaria que vocês deixassem comentários caso tenham alguma pergunta específica sobre o jogo. Alguma coisa que eu acabei não abordando. Por favor, deixem nos comentários que eu farei questão de ir ali mesmo e responder para vocês. Então, pessoal, para quem quiser ver a análise completa, estará no site também muito em breve. E nos vemos no próximo vídeo com mais análise aqui na VGBR. Até mais. Não, nós fazemos nosso caminho para fora. Você não pode apenas ir em um carro e ir. As ruas estão bloqueadas. Eu vi vídeos de caras ficando espalhadas. Você pode ser capaz de colocar os pneus em uma caixa. Sim, verdade. Eu vi vídeos de caras ficando espalhadas. Eu vi vídeos de caras ficando espalhadas. Eu vi vídeos de caras ficando espalhadas. Obrigado.